Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Black Friday do Credicard Mastercard Black é sobre este assunto que iremos até aqui no canal hoje Música Gente, o Credicard Mastercard Black lançou a promoção o Mastercard Black um ano sem anuidade ou seja, você adquire o cartão, faz solicitação você é aprovado, você vai ter um ano de anuidade grátis no cartão Mastercard Black e dependendo do volume que você gasta você vai ter aí grandes benefícios como a anuidade que vai estar isenta você já pode colocar aí um ano de isenção R$780,00, você vai economizar isso durante um ano e vai acumular milhas vai acumular pontos para transformar em milhas sendo que a pontuação do Credicard Mastercard Black R$1,00 você pode ganhar até 5 pontos então acompanhe comigo o lançamento ainda essa promoção do Mastercard Black então a anuidade é 12 parcelas de R$65,00 ou R$780,00 a pontuação R$1,00 até 5 pontos pedindo o Mastercard Black do dia 12 do 11 até o dia 23 do 11 você tem um ano de anuidade grátis 5 pontos por dólar em streaming de vídeo e de música 3 pontos por dólar em compras internacionais e 2 pontos por dólar em compras nacionais então se você pegar que ele paga 2 pontos por dólar aqui no Brasil ele está de acordo com como os Blacks vem fazendo aqui no país então se você comparar ele com outros Blacks também paga 2 pontos por dólar gasto no máximo 2.2 aí quando você faz compras internacionais aí vai dar 3 pontos por dólar gasto o normal dos outros Blacks é 2.2 aí por dólar gasto então ele tem uma pequena vantagem aí e quando você vai e baixa o aplicativo e compra em dólar você compra o streaming de vídeo e música você tem 5 pontos por dólar gasto muitos fazem isso então tem uma chance maior então o período de 12 a 23 do 11 a isenção de um ano na anuidade depois desse período se você gastar mensal R$6.000 pelo menos você vai ficar com a anuidade zerada também ou seja, a sua anuidade pode ser zerada pelo resto da vida desde que você compra as regras para ter esse cartão R$6.000 de compras mensais após o segundo ano porque o primeiro ano é grátis então quem tem renda suficiente para comprar e que gasta e que utiliza muito cartão é uma boa tá bom? acessa a sala VIP de Guarulhos Mastercard Airport o programa Longe Key Boingo, Wi-Fi proteção em perda de bagagem Mastercard Conscierto e muito mais você também pode adquirir o acelerador de pontos se quiser você pode contratar o serviço opcional que faz com que os pontos da fatura literalmente dobrem para você alcançar seus objetivos é cobrado 4% a mais no valor da sua fatura você tem descontos em parceiros como Decolar Netshoes Atim Natura Ponto Frio e Fast Shop você tem aí uns benefícios desse programa de parceiros tá? tem o programa Mastercard Surpreend que você comprar um ganha outro a fatura é digital o prazo de entrega é... de até 20 dias anuidade dos cartões adicionais é R$390 vai ter que ser zerada se o titular tiver isenção então se o titular tiver isenção né os dependentes também terão a isenção de R$390 por mês saque se você fizer um saque em dinheiro no Brasil é cobrado R$10 por retirada se for fizer um saque fora do Brasil é cobrado R$20 por retirada olha gente é um cartão legal já mostrei aqui no canal esse cartão é um cartão bom o Black Friday veio aí do credit card eu achei interessantíssimo tá? ainda mais que você tem aí a isenção de um ano pode ganhar pra quem utiliza todos os serviços até 5 pontos por dólar gasto o adicional se você gasta R$6.000 por mês logicamente no segundo ano os seus dependentes também terão a isenção total né caso você atingir a meta de R$6.000 então você vai pagar anuidade de 12 parcelas de R$65 e o adicional também você irá pagar a metade tá? então eu achei interessante esse Black Friday e os benefícios também tá? logicamente que quando nós compararmos ele com outros Mastercard Black tem outros com outros benefícios né? então o Mastercard Black Red Card eu vejo aí que ele é um cartão que aprova pra quem é correntista do banco pra quem não é correntista do banco e tal né? você pede pela internet então ele é pra qualquer um que passe pela análise de crédito tá bom? esse foi o vídeo de hoje referente ao Black Friday do Creditar Mastercard Black no quadro As Rapidinhas do Alta Renda 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 do Alta Renda